Usar formol em produtos para o cabelo é permitido ainda? Não mais. Anvisa proibiu essa técnica de alisamento desde que muitos casos de intoxicação foram relatados. As pessoas tinham queimaduras na região do couro cabeludo, na região dos olhos e boca, tinham edema de glote, que é uma reação alérgica muito forte e que a pessoa pode parar de respirar devido a isso. Além disso, pode gerar desmaios, confusão mental e até mesmo óbito. Portanto, é uma técnica que não é mais permitida, inclusive é criminosa para o salão que fizer e o ideal é que você utilize produtos que hidratem o seu cabelo e utilize a escova convencional, aquela que é somente o secador e escova e que não tem nenhum produto químico relacionado. Essa é a forma mais segura de se manter bonita e saudável.